Olá galera Mais uma vez aqui Betão na Chaca, Rapaz e Filhos Vou mostrar para vocês aqui Que foi feito Agora já tomei o banho, tirei aquela roupa suja Que estava lá de barro Agora eu vou mostrar para vocês como ficou lá E como ficou até o final Beleza? Então vamos lá Então vamos por aqui Aí eu vou mostrar para vocês lá A valeta, como ficou E a água Até onde eu falei para vocês Que ia ser feito Olha o lago como está lindo aqui gente Top né? Dá uma olhada como ficou É muito trabalho Mas eu não desanimo não Eu vou para cima do problema Entendeu galera? Então eu vou só ali mostrar para vocês Como eu fiz Graças a Deus deu tudo certo Olha onde eu abri a valeta ali Até onde eu abri a valeta Está vendo? Na mesma medida lá de baixo E aqui eu pretendo Pôr uns canos aqui mais alto Para encher um pouco mais esse tanque Então aqui Olha como a água ficou aqui Olha galera Tem que trabalhar né? Para você Ter algum progresso E olha Eu não tenho preguiça não hein gente Só espero que vocês me curtem muito aí Tive que dar uma represada aqui Entendeu? Nessa água que sai aqui Sai a mangueira aqui Agora eu vou mostrando para vocês Vai ficar um pouquinho longo esse vídeo Mas eu tenho que mostrar para vocês o que eu fiz Quando eu estava todo cheio de barro aqui Fazendo essa valeta aqui Eu pretendo pôr uns canos maiores aqui Entendeu? Para tampar essa valeta Para não ficar assim Então é isso aí Olha como ficou top Só preciso entrar lá dentro Para tirar essa Tentei várias coisas aqui Eu acho que a única solução minha Foi essa Agora está tudo funcionando normal Entendeu? Eu sou assim Quando eu começo A fazer uma coisa Eu Enquanto eu não ver o fim Eu não paro Eu sou muito insistente Então olha aqui galera A água está saindo daqui agora Já encheu bem Falta quatro dedos Para chegar no nível aqui Está vendo? Olha só Agora eu vou mostrar para vocês Olha como ficou cheio aqui Agora eu vou lá Vou mostrar para vocês Onde está caindo lá Entendeu? Então como eu tinha falado anteriormente Essa mangueira aqui Daqui lá Dá mais ou menos Um cento e dez metros Mais ou menos Eu comprei Cem metros de mangueira Então foi o O que deu Tá? Mas eu estou feliz Porque Graças a Deus Deu tudo certo Aí ó Então a mangueira Vai por aqui Vai embora Isso aqui Agora pode ficar aí Dia e noite Aí eu não vou ter problema Posso viajar né Porque o meu problema Era sair daqui E deixar Para as pessoas cuidar E Você sabe né Com bomba Mexer com bomba É complicado né E com piche ainda Dentro do lago Se a gente Se a gente Não fizer direitinho Para não ter problema É complicado Mas graças a Deus Em pleno sábado Aqui Fiquei dois dias Cavando aí Mas valeu a pena Tá bom Agora eu vou mostrar Para vocês ali O resultado Vai ficar um pouquinho Longo esse vídeo aí Vocês me desculpem aí Mas é bom mostrar Eu falei que depois de pronto Eu iria mostrar Falta alguma coisinha Para fazer né Aí tá vendo Aquela mangueira Vem daquele lago lá A mangueira Vem até esse lago aqui Então eu não preciso Ficar com bomba ligada aí 24 horas Entendeu Olha aqui Onde a Água tá caindo aqui Lá daquele lago Entendeu Então Graças a Deus Ficou muito bom Beleza galera É isso aí Eu agradeço A todos Entendeu Eu falei que depois de pronto Eu ia mostrar Tô contente pra caramba Foi muito trabalho Eu trabalhei aqui Três dias cavando ali Vocês viram ali Que dá mais de um metro De fundura De profundidade né Mas graças a Deus Eu fico certo Já fico correndo bem Então Peço a Deus né Que ilumine a gente aí Que eu possa Quando esse jeito sair daqui Sair tranquilo E voltar E tá tudo em ordem Valeu galera Ficam com Deus Até o próximo vídeo Eu acho que esse vídeo aí Merece aquele like lá hein Me curte lá Comenta Entendeu Muito trabalho Mas vale a pena Valeu galera Fica com Deus É nóis Tamo junto